Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócio Imobiliário. Eu sou Luiz Fernando Calil, parceiro aqui da Martinelli Imobiliária, a sua imobiliária da Zona Sul de Ribeirão. Hoje eu apresento para vocês uma casa no Condomínio Portal da Mata. Um sobrado com três suítes, piscina, um sobrado novo, vai ser entregue completo de armários. Vale a pena conhecer essa casa. O Condomínio Portal da Mata tem infraestrutura de lazer completa, um condomínio muito seguro, ao lado da Mata Santa Fereza. Muito legal. Vem conhecer, vem comigo. Mata Santa Fereza. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.